Mostrando o nosso almoço do dia, almoço simples, olha, é buchada, em outros lugares aí é outro nome que se dá Mas aqui dá seu nome de buchada, em outros lugares dá o nome de dobradinha Aqui tem bacon, tem, como é que se diz o nome, linguiçinha, aqui no meio tem temperinho verde Aqui tem arroz branco, aqui tem uma farofinha de feijão, tudo a moda mineira Ó, farofinha de feijão Virando aqui, tem um molhozinho pra acompanhar, tem vinagre, tem pimenta, pra quem gosta de uma pimenta apimentada Tem azeite, tem refrigerante e tem suco de uva natural, gente, ó, suco de uva tinto integral Então, é nosso almocinho de domingo, simples, mas bem feito e feito com amor Boa tarde pra vocês, se inscreva no meu canal, casa e vida de faxineira e meu nome é Rosifrão Vou comer, porque o cachorro tá latindo lá fora, já sentindo o cheiro da comida Boa tarde pra vocês, se inscreva no canal, já sentindo o cheiro da comida